Olá gente, tudo bem? Deus abençoe vocês. Que alegria poder compartilhar com vocês. Algo muito legal é que o meu novo álbum Só Temos Hoje Pra Amar está disponível já em todas as plataformas digitais. Eu não sei qual é a plataforma que você usa, mas este link no vídeo vai levar você a todas as plataformas digitais onde está o álbum Só Temos Hoje Pra Amar. E está bem bacana, com participações super, hiper especiais, Michel Teló e também pessoas que eu amo muito da minha família, meu sobrinho Lucas Ferreira, minha filha Vitória Ferreira, está bacana, você vai gostar. Então entre agora mesmo nas plataformas digitais e você compra, baixa e curte, ouve e vive essa experiência maravilhosa. Espero que o amor de Deus possa impactar o seu coração e mudar a sua história. Beijo no coração, a gente se encontra. Olá Deus abençoe você, muito obrigado por você ter acessado o meu canal Rodrigo Ferreira Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e não esqueça de deixar o seu curtir, de comentar e também de compartilhar. Ative as notificações, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser informado. Espero que estes vídeos possam sempre ajudar você a crescer na fé. Tchau! 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 Tchau, tchau.